Música Se comunizar o sexo comum Eu me tornei o germinal O poder a cabeça exige Perfeição real Música Então me cumprir mais Estatizarei A palavra agora vem Isso inclui você Música Mas posso desprepar Guardar Música Música A nossa ciência Será um ajuste Da nossa salvação Música De queuce a linha Você espera a luz do seu farol Sem a pena roça Tem nenhuma disputa Música Pois vai, pois vai, pois vai, a nova moral Acha no seu alto, na sua luna ao final Ideal, grande a música É doendo, ideal